Todos aqueles momentos ficaram marcados Faz parte da minha vida é inesquecível Você me fez juras de amor, disse que me amava No que você dizia eu acreditava Mas foi só mentira do seu coração Mas como fui me iludir em uma noite de amor Eu só fui ousado, você me deixou Aqui tão sozinho, louco de paixão Hoje só resta lembrança do nosso passado Tirar você da minha história vai ser impossível Você tem tudo o que eu preciso, tudo o que eu mais quero Você me enganou, mas eu fui sincero Não vamos deixar tanto amor se perder O tempo passa tão depressa Depois será tarde Pra gente viver essa felicidade Que em nossa porta veio bater Hoje só resta lembrança do nosso passado Tirar você da minha história vai ser impossível Você tem tudo o que eu preciso, tudo o que eu mais quero Você me enganou, mas eu fui sincero Não vamos deixar tanto amor se perder O tempo passa tão depressa Depois será tarde Pra gente viver essa felicidade Que em nossa porta veio bater O tempo passa tão depressa Depois será tarde Pra gente viver essa felicidade Que em nossa porta veio bater O tempo passa tão depressa O tempo passa tão depressa Depois será tarde Pra gente viver essa felicidade Que em nossa porta veio bater